Salve gurizada, estamos aqui mais uma vez, que dia bonito aqui para essa maravilhosa DLC do Elder Ring Dessa vez a gente vai explorar a igreja da Consolação Certo? Vamos fazer esse último canto do mapa aqui para vocês Prazer para vocês aí Não tem grandes coisas ali Testar uma parada junto com vocês E sempre dando umas dicas baguais aí pra vocês não se quebrarem tanto Primeira dica que eu dou é cuidado quando vocês forem enfrentar esses carinhas aqui Esses carinhas aqui, eles, bufado, matam vocês com muita facilidade Olha o hitbox como vai Olha como vai Beleza? Essa área aqui não é difícil Porém, se você não se cuidar, você morre como qualquer em outra área Primeira coisa então, família Aqui dentro da igreja vai ter um cavaleiro aqui com um martelão Esse martelão aqui Testem e me falam se ele é muito bom Porque eu não gostei dele, entendeu? O cavaleiro chega batendo no chão Dei umas explosões de fé Só que eu não sei como é que faz as explosões de fé Se alguém souber como faz, por favor, deixem nos comentários aí Então o primeiro item é esse martelão aqui do cavaleiro que vai vir da nossa frente Então depois de pegar o martelão com o cidadão aqui, esses caras não vão incomodar vocês Mas se quiser matar pra ganhar um XPzinho, vocês ficam à vontade Aqui na frente a gente vai pegar duas pedras do Umbra Árvore Que é pra aquele status amarelo que a gente ganha aqui Pra ganhar mais poder de ataque só dentro da DLC funciona Pegando aí as pedras do Umbra Árvore Que podia ter um nome mais fácil A gente vê aqui na esquerda A gente vai pegar um item chamado Bença de Marica Eu não sei se usa uma vez só Se ela carrega na fogueira Entendeu? Não sei Se ele tivesse me batido Ele ia pisar em mim E me dar uma machadada Teoricamente ele teria me matado, certo? Então aqui nós vamos pegar Matando esses caras Além de farmar umas pedras de forja Que é sempre bom, né? Pra poder upar as armas normais Que vamos encontrar na DLC Você vai encontrar a tal da Bença de Marica Que é esse item aqui Que até vou pegar ele aqui, ó Vou usar aqui com vocês Pra ver o que acontece É É um... É um... É tipo um elixir a mais Que a gente pega E pelo jeito ele carrega na fogueira O legal é que a gente testa junto, né? Então família, eu testei A Bença de Marica É aquele líquido Você bebe uma vez só ele E é isso E adeus Tia Chica Joãozinho que eu não posso Você bebe uma vez E... E era isso Demais aqui Não vai ter muita coisa mais Pra gente... Pra gente... Pra gente explorar, tá? Nessa área aqui, ó Só matar esses caras aí E farmar pedra... Pedra de forja Pra melhorar a arma Vai matando, ó Ó, a hora que ele bufa Desse jeito aí, ó Se ele te dá duas... Ó, ó Ó o dano Do machado Eita Calma aí, tio Ó o dano Ó o hitbox bom Hitbox bom Hitbox maravilhoso Ah, morre aí, vai Enfim Então o último item Que a gente vai encontrar É nesse corpo É esse item Que eu tô... Que eu gaste... Acabei de gastar aqui, ó Ele diz que você gasta... Eu não lembro agora Se... Acho que PVF É... Ele gasta mana Pra... Pra... Pra conjurar pequenas Cobras de fogo Entendeu? Sei lá agora Que jacho É isso aí É, PVF é mana Ele usa mana Pra cobras de fogo Acabei de usar ele aqui, ó Durante a batalha E eu não vi covo Não vi fogo Não vi cobra Não vi porra nenhuma E esse item A gente pega exatamente Nessa barraca aqui O que me deixou triste Nessa área É que tem arma aqui Pra um cacete E não tem uma Pra gente pegar Pra gente, ó Entendeu? Ó, tem uma mesa Bem arrumada Não tem um rango Pra gente bater Tem... Porra nenhuma Tá ligado? Aí eu disse Bah, né Barraca aqui, né Vou subir no telhado Pra ver se tem alguma coisa Tem porra nenhuma também Então no mais Esse local aqui Do mapa Aqui da Igreja da Consolação Era isso E espero vocês aí Numa próxima Próximo desbravamento Aí De Elder Ring DLC Shadow of the Jewel Entendeu? É nóis Valeu Falou Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti